Música Oi oi gente, voltei para brincar com vocês. Então, como estamos em época de carnaval, a gente precisa escolher nossa fantasia. Vocês ainda não escolheram a fantasia de vocês, então vem para Pipoca Melada, porque aqui tem várias fantasias. E eu vou dar dicas para vocês aí de casa, a sua fantasia. Eu falei mal de vocês, mas eu também não escolhi a minha fantasia. Então eu vou escolher juntinho com vocês. Então vamos lá? Música Gente, olha que fantasias lindas. Que criança que não ia ficar fofucha com uma fantasia da Minnie. Essa aqui já é para criança maior, de Odalisca. Essa aqui é do Frevo. Vocês acharam que acabou? Não, ainda tem muito mais. A Pipoca Melada tem muitas fantasias para vocês. Olha essa do Frozen. Para quem é fã, olha a da Elsa do Frozen. Música Essa outra aqui é da Anna do Frozen 2. Tem o colete. Na saia ali, na saia tem esse girassol. É tudo muito lindo. E para quem gosta de Jasmine aí, do filme Aladdin. Essa aqui é a roupa da Jasmine. A próxima fantasia é da Rombeira. Olha como ela é uma fantasia chique. E é linda porque ela tem muito brilho. Música Ela também vem com um arco. Música Já escolhi a minha primeira fantasia. Ela é da Colombina. Olha como ela é linda. Música Ela é toda xadrez. Música E também tem esse efeito de cabelo. Que é esse chapéuzinho. Música Já escolhi a minha segunda fantasia. Essa aqui é da Rombeira. Eu não falei que ela era chique. Toda cheia de brilho. Aqui no meio. Olha que lindo. Ela não é linda. Música E você aí de casa. Estava achando que aqui só tem fantasia de menina. Nada disso. Se você quiser fazer um bloco de pirata. Aqui tem fantasia de pirata. Para menina e para menino. E o melhor do menino. É que vem com o chapéu. Música Com a espada. Música Com o gancho. E o tapa olho. Música E para meninas. Tem esse arquinho. Música Esse topper. E esse colete. Música E a saia. Música Gente. Eu quero contar um segredinho para vocês. Eu já usei essa fantasia de pirata. E quando eu usei, eu arrasei. E se você quiser arrasar como eu arrasei. Venha correndo para a pipoca melada. Porque já está acabando. Fala a verdade. Forma um casal bem bonito, pirata e pirata, não é? Todo mundo está falando que eu estou igualzinha a Branca de Neve. Mas essa fantasia não é da Branca de Neve. É da Applewhite. A filha da Branca de Neve. Da série Ever After High. Essa fantasia é cheia de detalhes. E ela também tem a bolsa de maçã. Música E tem a tiara coroa. Música Eu amei essa fantasia. Música Vem arrasar também aqui na pipoca melada. Música 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 Música